E aí pessoal do meu YouTube, beleza? Estamos aqui no segundo episódio de Modo Mortal E hoje a roda tá um pouco maior, ai que nervos mano, ai que nervos Em primeiro lugar temos aqui o Salparadise, temos o Zika, o Leon, o Matheus lá ao fundo, o Esparta O PW Crazy, o Salame do Bom, o Magalhães, o cara que tá lá, o Aqua, a Eninoc e o PF Matador e eu Beleza, começando então, por quem? Deixa eu ver Tem que rodar nos ponteiros do relógio, ou seja, quando sou eu E não vale mirar, verdade Começando ali no Zika, pode ser no Zika Vai Zika, roda, três vezes no mínimo e dispara a sua bala Ih, para, 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 para E tá mirando, tá mirando, tá mirando Não é pra mirar mano, eu disse pra você tirar a assistência de mira Isso, e dispara, vai Nossa velho, o que é isso, não faz mira mano Tipo trickshot velho Cara velho, o que é isso Enquanto isso é pra ficar mirando no Morse ali Acho que ele foi Mano, nas opções é Sensibilidade 14 E tirar a assistência de mira Abaixo da sensibilidade tá lá Roda lá mano Se eu for em inglês Mano, atira logo Pera Pode girar assim ó Isso, dá o tiro Isso, e dispara E dá o tiro Vai, já era, já era, vai, próximo Vai, próximo Nossa velho É o Leon Matheus, tá muito perto cara Vai Leon Vai Leon Que isso mano É o Matheus que não é mirando Ó, vocês os dois O Leon e o Zika Vocês, olhem para os outros Para saberem como é que se faz Nossa velho Vai Matheus Vai, o Matheus já foi Matheus, tu mata Pronto Vai Esparta Vai Esparta Não me mata Esparta Pronto Ai, pegou a mim Ui Vai Salame Magalhães Ai, eu sou o Hack O Aqua Esparta Ainda bem que ele não é meu amigo Na peça N-N-O-K Vem primeiro a matar Cara, que emoção Ai velho Ai Senhoras Vai Vocês devem virar em caminho O que é isso velho Que é isso velho Ô Viga, seu burro Que isso Leon Que é isso mano Ô, que que é isso Me deram um tiro aqui Eu tava girando seu burro Que cego Ô Magalhães Calma Ô Magalhães É pra girar rápido o parque Nossa Ai, sou eu Ô, deixa eu só falar uma coisa Ô Sal Paradise Você roda Roda mais vezes Por favor Tá bom? Tá bom O Vinny foi o segundo Namora velho Eu e o Vinny tomam o Hack Isso Zika Beleza Obrigado Obrigado Eu tava com medo de tudo Vai Matheus Velho Eu tava com o Ritmark Calma aí Posso falar um negócio Zini Ah É melhor juntar mais agora É, junta mais, junta, junta, junta Dá um passo pra frente Só isso Pronto Ah, agora vai ser mais Eu tô com medo do Matheus Agora vai ser mais tempo Tô com medo do Matheus Vai Matheus Então Ui Ui Ai, Nino, aqui não Nossa Nossa, mano Nossa, mano Eu tô mentindo Mas eu morri Como eu sou cagado Meu Deus Nossa, pegou na minha Será um pedido Vai ser Hum Hum Mentira Acho que eu vou morrer Nossa Magalhães Eu vou passar aqui Nossa, mano Roda três vezes e no mínimo Roda três vezes e no mínimo Ela também vai no Chino Nossa E aí Ixi Junta Junta mais Junta mais Junta mais Junta mais Só tem Que isso, velho Não, mas não tanto, né Tá bom, tá bom 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 Ui Volta um pouco Vai, Pedro Salame, vai Magalhães Ô, Vim, que vai gravar Deixa eu rodar Nossa, o tiro passou do meu lado O que é isso, mano? Ah, eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Tô com medo Vamos ver agora Tô sentindo que eu vou morrer Ai Eu tô com medo da rendiclo Eu tô com medo da rendiclo Eu tô com medo da rendiclo Eu também Eu tô com medo Eu tô com medo Ui Pera, 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 pera Eu ia dizer pro cara Rodar três vezes no mínimo Já nem é preciso Pronto Você Caminha, Vim Eu posso pegar a bola aqui? Eu não tenho como Não dá Vai, vai, vai Sou eu como um pai de família Não precisa Vai Cara, eu vou chegar até o fim Ah, não, rendiclo Não, rendiclo Vim, não, Vim Vim, porra, Vim Ah, não Ah, não Eu tô com medo desse moleque aqui, mano Cara, eu não sei como é que eu não tô morto Ah, caramba Ui Ah, ai Calma aí, calma aí Calma aí Espera Ah, podia ir, né, Vim Ai Isso é ar do score, mano É o Vim, é o Vim Ah Ah, mano, não Como é que é possível? Ah, mano, não Vai, Vim Vai, Vim Vai, Vim Vai, Vim Vai, Vim Vai, Vim Oh, Vim Oh, Vim Eu vou te sparar em você Não, Vim Três vezes no mínimo, hein Não, Vim Não, Vim Ah, sério? Oh, Vim Pode girar Pode girar mais quantas vezes quiser? Pode Ah 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 Eu só tenho seis balas Ah Oh, Magalhães Não fica aí a vida toda, né? É O cara não tem nem mais balas Ah Acabou O que é isso? O jogo não vai acabar aqui? O jogo não vai acabar? Cinco balas Tá Tem? Oi Mal, mal, não gire Uhhhh Demite o bala aqui Três balas Três balas, mano? Três balas? Sim Alguém que mata o cara Alguém que mata o cara É quem que tá falando Ui Ah Ah, bicho cagão, velho Olha lá Quem agora? É o Magalhães O Vini vai chegar na final? Não É o Magalhães Será? Zero e um Será? É Só tem duas balas Ó, Matheus Matheus vai matar, hein? Uma, uma bala Ó o Vini matando, ó Ai, tô foda E agora Vini? É a última bala Calma aí Tem que ser sagrado essa Pode fazer uma cumba? É, e agora? Acabou a bala, Vini Acabou a bala? Acabou a bala? Não me mata Não me mata, por favor Você ficou brincando antes de entrar o jogo Não, juro pra você, eu não brinquei Olha quantas balas eu tenho Pode matar ele Pode matar ele O que? Que isso? Nossa, velho Pronto Final Fui finalista Nossa, que alegria Magalhães, uma bala Ah Uma bala Eu fui o que mais matei Deixa eu falar Dispara as suas balas todas até ficar só com uma Dispara tudo Ah, isso foi injusto, Vini Aí fiquei tudo aqui Pronto, agora você vai ter uma Pronto Tá? Agora é uma no tambor Você tá sendo sincero? Tô É mesmo, é verdade É verdade Então, vira de costas pra mim E eu falo já, aí pode ir Vira de costas pra mim Tá Vamos andar lentamente pra frente Um, dois, três e... Alguém que diga já Vira de costas pra frente Um, dois, três e... Já Já Uhul 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 Ganhei Boa Vini O Vini ganhou 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 Eu fiquei em segundo com um... Com um quilo Três quilos É em hoje Não, em segundo ficou uma galhante É em hoje Eu fiquei Uhul Com um, três e... Um... Outro Ingo I hopped into the room Dripping... Ingo Dripping... Obrigado.